Cada tatuagem que eu tenho no meu corpo conta uma pequena história da minha vida. Como essas estrelas e tudo isso que está no meu pescoço, cada tatuagem é um episódio. Esta de um padeiro que eu matei, essa aqui de um funcionário ruim, esse de um ucraniano e esse de um mafioso italiano. Muito boa a погoda, hoje nós estamos no set e filmamos um filme. Bom, ele falou que gosta muito de pagode, que essa é uma hora muito boa para se ouvir um pagodinho. Agora eu vou mandar uma cena engraçada para filmar com todos, vai ser muito divertido para todos. E uma coisa que ele mais gosta no Brasil é quando as mulheres tiram a calça jeans, mostram o fio dental. E que Marrom Bombom traz muitas recordações para ele de São Petersburgo. Eu não tenho autorização de me oferecer, não tenho autorização de filmar. Eu não tenho filmar os países da Caimã, não tenho filmar os países da Jamaica. Eu vou ter um problema com o homem, e eu vou ter um problema com o homem. O que é o problema com mim? 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 Porque eu não me sinto muito bom para filmar, não. Eu falo real e não falo real. Não se esqueça do não falo real. Você vai ter oito de aqui. Você vai ter oito de aqui, vai ter oito de fotografia. Obrigado, muito obrigado. Não tem que ver. Você está parando, filmar. Não tem que ver o problema com a gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma